...e trabalha, mas eu sou o agente das mudanças que eu quero para a minha própria vida, para a minha família e para a sociedade, não é? Aí, a gente tem uma conversa interessante para fazer, só que eu não vou fazer essa conversa sozinha, vou chamar a Marcela para conversar comigo. A Marcela fala pouco, né? É, eu vou chamar a Marcela para conversar comigo, que assim fica mais fácil de a gente dar conta do recado, não é? Então, deixa eu conversar com a Marcela e depois a gente conversa. Marcela, se eu pegar a minha profissão, por exemplo, como referência, a gente consegue perceber algumas incoerências no mundo. Muitas incoerências existem no mundo, mas, por exemplo, eu que sou um professor, eu consigo perceber muitas vezes que muitos jovens, muitos alunos, eles, nas redes sociais, hoje a gente está na época das redes sociais, na televisão, nas mídias, no dia a dia, muitos jovens, muitos alunos falam assim, o professor deve ser mais valorizado, o professor deve ser mais respeitado. Hoje em dia, os professores não são respeitados dentro da sala de aula, antigamente as pessoas respeitavam muito mais os professores. Então, os alunos de hoje levantam essa bandeira do respeito ao professor. Mas, na prática, quando a gente bota o pezinho dentro da sala de aula, a gente não vê muito isso na prática. O que a gente vê? Falta de respeito para com o professor, alunos muito mal educados, que não atendem ao que é exigido, ao que é pedido, às regras, como em todo lugar dentro da escola, deve haver regras, e o professor cobra que os alunos cumpram essas regras, e aí o professor quer o errado, quer o chato, e aí é desrespeitado. Essa é uma das incoerências que a gente pode perceber no mundo de hoje. As pessoas falam uma coisa, mas colocam em prática outra. Você concorda comigo? É, com certeza. Eu saí da escola já há bastante tempo, mas continuo estudando, né, gente? Agora, é engraçado sair um pouco desse lado da escola. Eu adoro ver TV, né? Quem não gosta da aquela relaxada e tal? E na TV a cabo tem mil programas cheios de incoerência. Um programa que me toca muito é daqueles obesos mórbidos, sabe? Gente, é uma doença. É muito sério. Pessoas que pesam quase 300 quilos, e aí fica ali a família apontando, até não falando, olha, fulano, você tem que emagrecer. Você come demais. Só que, aquela pessoa se conscientiza, ela vai no médico, o médico fala, passa uma dieta. Aquela pessoa tenta seguir aquela dieta em casa. A família, na maioria das vezes, não dá a mínima. Ela não percebe que ela precisa fazer parte desse momento. Então, ela aponta o dedo, ela julga, mas ela não vê a dificuldade daquele ente que precisa de outro. Né? Que seria tão mais fácil se todo mundo colaborasse, vão participar da dieta, vão participar desse momento. Então, vamos analisar. Muitas vezes a gente aponta o dedo para a pessoa, o outro, do nosso ente familiar, do nosso amigo, mas a gente não olha para o nosso próprio amigo, tá, Inna? Coerência, né? É engraçado que, imagina só, você como um obeso, precisando emagrecer para a sua própria saúde, e aí você abre a geladeira e se depara com vários doces, refrigerante, porque a sua família não passa por aquela doença, e não percebe que você é necessitado de mudança. A eles não. Eles continuam com a sua prática do dia a dia. Gente, ninguém precisa abrir mão de comer o que gosta quando se tem, por exemplo, um obeso dentro de casa. Mas, a gente precisa saber respeitar os momentos e se a gente pode colaborar um pouquinho, por que não fazer? É uma incoerência você apontar o dedo para ele e falar você é um gordo, você não se esforça, mas não colabora tão bem. Não é? Quer ver uma outra coisa? A bebida. Não, não. Gente, a bebida é uma droga que você acha em cada ponto da esquina, né? Então, existem pessoas que são fluentes, que são alcoólatras, que uma gotinha de álcool já deixa a pessoa alterada. Não pode. Então, como é que eu vou ajudar bebendo na frente daquela pessoa? Será que a gente não pode parar? Poxa, eu estou confundando, eu não vou beber. Por que eu vou beber? Eu vou ajudar essa pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. É verdade. Alguém colaboraria com a gente com mais uma incoerência do dia a dia? Porque são muitas, essa é a verdade. A gente citou aqui três, né? A questão da bebida, a questão da gula ou das pessoas que não colaboram com as pessoas que são obesas e do dia a dia numa sala de aula em que o aluno levanta a bandeira da paz, do respeito, mas não respeita de fato. O que mais? A depressão. É muito comum e hoje nós vemos muitos casos de depressivos. E a depressão é muito descriminalizada porque os familiares e conhecidos acham que o sujeito é um preguiçoso, que o sujeito tem que reagir. E a depressão é justamente o contrário. Ele é um dínamo por dentro, ele tem uma quantidade imensa de vontade de agir, uma ansiedade presa e a depressão não deixa ele agir. E aí o familiar fala, você é preguiçoso, você tem que reagir e quanto mais você não compreende aquele sujeito, mais ele se deprime. Isso é um grande egoísmo. Assim como o alcoolismo, achar que é sempre agonismo. A pessoa bebe porque quer. Mas tem certas coisas que a gente só entende quando passa. Porque a gente não... Acho que a gente não tem a capacidade de compreender totalmente o que é uma doença com uma depressão que é tão séria, sabe? Mas como a gente não tem essa capacidade de compreensão, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para perceber que é muito mais difícil do que a gente imagina. Que aquela pessoa não está desse jeito que ela quer. Imagina! Você fica... Como é que eu posso explicar? Preso. Você não tem vontade de fazer nada. Você fica inerte. Ninguém quer isso, gente. Então... A depressão não pode... Ah, eu acho que é a pior. Entendi.